Hoje estamos aqui com mais um desafio off-road, eu já fiz um desafio um pouquinho diferenciado desse aqui que a gente vai fazer hoje, tô aqui com o Machine e cara mano, sempre na hora que eu vou começar a gravar, começa a coçar o olho, testa, nariz, e aí GQ, também tá aqui, manda um salve pra rapaziada. E aí Fih, calma aí que eu tô perdido aqui. Só vai, ó, não pode, ó, uma dica muito importante, evita encostar nas bordas cinzas da pista, mano, porque se encostar, tiozão, mano, o negócio vai mais te atrapalhar do que ajudar, tá ligado? Pode encostar, ai, 30 graus, hein, é 30 graus, ó, tá morcando aqui, hein, galera, 30 graus, ó. É, tiozão, inclinação, nossa pista tá desmontando, tiozão, cê é louco, mano. Carro pesado, tio, cê é louco. É, o cara tá quebrando tudo, hein. Ô, o GQ tá manobrando aí com esse caminhão, hein, mano. Relaxa, tio, aqui, mano, eu já trabalhei muito na quitanda do seu Jorge ali. Cê é louco, o cara tem carta E, caminhoneiro profissional, cê é louco. Cê é louco, tiozão, eu adoro ter carta E, mano. O cara que tem caminhão de fruta, cê é louco. Ó, aqui é um morrão quase 90 graus, Fih. Ai! Olha, velho. Eita. Ai, eu consegui o fato. Cê é louco. Eita. Ops. Foi só uma beliscadinha, beleza, mano? Top. Olha só, velho. Pronto, mano. Morrão, a gente não vai descer, ó, porque olha aí, ó. Não aguenta, beleza? Conseguiu, rapaziada. Se liga, tio. Nossa, moleque, a pista balançou toda, mano. É louco. O cara vai com o trabante ali do Veloz Furioso, mano. Meu, não é louro. Não encosta na borda, Fih, calma. Olha só. Já foi ali. 20 graus. É louro. Já foi. Esse carrinho é bonito, hein, mano. Ô, Machini, cuidado, velho. Cê é louco, mano. Que isso, Machini? Batendo na esquina. Bora. Cê é louco. Pô, o carro dele pula demais, mano. Cê é louco. Cê é louco. Fica pulando aqui. Olha só, mano. Certeza, mano. Cê é off-road total, cê é louco. Cê é louco, low rider. Cê é lera, Machini, cê é lera, Fih. O cara é rapper, cê é louco. Cê é louco, tio. Olha só. Calma um pouco, cê é louro. Ah, mano. Ó. Conseguiu, mano. Seria eu, Taf no BR, o único que não vai conseguir fazer isso aqui, mano? Pelo amor de Deus. Será que o Taf tem pé frio, mano? Vai lá, Taf Feira. Vai lá, Taf Feira. Escadaria invertida. Ah, ó o carro do Taf, cê é louco. Cê é louco. Opa, opa, opa. Calma, que eu não quero perder. O carro do Taf tem poucas, mano. Olha lá. Boa. Vai lá. Devagarzinho, pra não encostar. Eu não vou encostar em nada. Fica narrando, narra aí, Taf, pra cê ver. Mano, não vou ficar... Cês querem que eu fique falando pra eu perder a concentração? Eu tô ligado no de vocês, velho. Dá pra cê não bater, beleza, cara? Mano, os caras tão me desconcentrando, galera. Tem duas pessoas aqui torcendo pra cê bater, beleza? Ai, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Ai, velho. Tá, deu. Ih! Ah, mentira, mano. Ah, cê é louco, mano. O carro do carro... Eita, Taf. Peraí, peraí. Opa, até caiu. Ah, mano, não acredito, velho. No finalzinho. Perdi o controle da máquina, mano. Mano, na moral, cês alastraram, né, mano? Não, cês ficaram mizicando. Agora cê vai ver. Vou ser o ziki-zeca, ziki-zica, mano. Cês vão ver, mano. Otáfi, olha o machine, mano. O que é isso, machine? Vai cogervar. O cara vai cogerar. Mano, o cara tá indo de salsichão, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Mano, eu vou ir, velho. Eu vou ir, mano. Vai, vai. Ô, mano. Esse cara é profissional, velho. Alô, alô. Ih! Não! Não, mano. Não acredito, velho. Mentira, 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 velho. Mano, eu falei, eu falei, molecada, que eu ia ser o ziki-zica, velho. Ziki-ziki-zira, velho. Eu bati, eu bati o recorde, mano. Pelo amor de Deus, no começo da pista, velho. Você tem que ver se o cachorro vai ir ainda. Cê é louco. Conseguiu ser pior que eu, cê é louco. Cuidado, hein, mano. A pista vai morder, hein, mano. Miau! Miau! Vai tombar, vai tombar, tá? Vai tombar. Ih! Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Tá indo. Ih, não ia escutar mais, mano. Ô, então, Machini, cuidado aí que tem certas coisas que podem te derrubar, tá? O cara vai de ré, cê é louco. Cê é louco, mano. É. Mano. Cê é louco. E ele completar isso aí, velho, com esse cachorro, velho. Esse aí? É. Ó, o Zetinho. Cê é louco. Zetinho! Zetinho! Cê é louco. Ô, Zetinho. Pra quem não sabe, rapaziada, o Zetinho não participou, porque ele tá jogando Fortnite, Cê é louco, cêzão. Desumilde, hein, molecada. Cê é louco. Desumilde, mano. Deslike. Cê é louco. Tá indo. Tá indo, mano. Vai lá, vai lá. Mano, se ele conseguir com essa... Projeta de cachorro. Cê é louco, tchê. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. O cara vai dando RL com o... Qual é o dos cachorros aí, ô... Ô, Machini? É o... Como é que é o... É o Gervásio. É o Billy Maçaneta aí, cê é louco, mano. Billy Pitbull. Cê é o balaio, mano. É o balaio, mano. Cê é louco. Não, mano. Não vai conseguir, velho. Uhul! Vai, Tchuzão! É! Vai, parça! Só que, mano, você tem que entender que um cachorro foi mais longe que um carro, mano. Preparado. É, mano. Eu tô com medo agora do meu caminhão não conseguir, velho. Desiste, Machini. Não dá, não. Já era. Já era. Cê é louco. Fica parado, mano. Esse cachorro é... Esse cachorro é adestrado, mas nem tanto, mano. Vamo lá, homem. Que se penhar... Ah, mano. Cê é louco, hein, mano. Cê é chato. Cê é louco. Vai lá, Tafira. Vamo lá, peraí, mano. Cê é louco. O Taf vai cair ali, cê é louco. Mano, eu acho que o Taf vai explodir a pista, mano. De nada, mano. Vambora. Alguém aí já era. E eu já morri, mano. A gente tá indo, hein. Eita! Saiu pra fora do circuito, não vale, hein, Taf. Calma, mano. Tô sob controle, velho. Aqui é tática. Top, mano. Tinha que eu pegui. Mentira, velho. Ah, mano. Os caras laçam, mano. Mano, os caras tão me zicando, velho. Cê é louco. Pelo amor de Deus, mano. Vamo pra próxima, velho. Eita. Vamo lá, então, hein, tiozão. Terceira rodada, hein, mano. Vamo lá, mano. Quero ver agora. Agora... Não, eu não vou zicar. Não vou zicar. Vem que eu tornei a capa-tinta. Tô torcendo, tô torcendo, mano. Vem que tá torcendo pra mim, beleza, mano? Tô torcendo, mano. Fica... Aí, eu já era. Confia que eu era. Pô, dá uma chance aí, rapaziada. Na moral, mano. Não, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Dá uma chance aí, mano. Nem brinquei, mano. Eu vou dar uma chance, vai. Eu vou deixar, tá, pessoal? Eu vou deixar. Ó, nem brinquei, fi. Cê é louco, mano. Aê. Humilde. Humilde, hein, mano. Cê é louco. Eita. Ah, fi, cê tá quebrando. É o terremoto, velho. Tá com o terremoto. Certeza, mano. Chegou o terremoto. Cê é louco. Cê é louco, mano. Terremoto Zetinha. Quem foi o Otaf que chamou o terremoto? Cê é louco. Ô, Otaf. Quem será que foi o Otaf que chamou o terremoto? Cê é louco. Terremoto na escala Richard. Richard, Richard. Terremoto na escala Albert Richard. Albert Richard. Cê é louco, pia. Cê é louco. O cara não vai conseguir. Agora não tem essa, não. Agora não tem essa, não. Acho que eu... Ô, dá outra chance aí, mano. Não, não. Jamais. Jamais. Cê é louco. Os caras não têm uma chance pra mim, não. Cê é louco. Vai, 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 Zetinho. Ô, Zetinho. Xinguei o cara, mano. Cê é louco. Xinguei o cara, velho. Não deu, mano. O carro tava um cocô, mano. Nossa. Tô trocando a pista pra esse lado aqui, velho. Aí, aí, lá. Agora foi, agora foi. Aí. Bora, mano. Mas quem que tá com esse caminhão aí? Eu. Machini. Machiche. Vai lá, Machiche. Top, hein, Machini. Esse caminhão corre, hein. Tá louco. Otaf, vamo. Quem vota aí pra desclassificar o Machini, eu voto. Eu vou votar pra... É, mano. Já era, Machini. Perdeu, mano. Ó o terremoto, Machini. Ó o terremoto. Tecnocracia, mano. Ah, quebrou. Quebrou a pista. Ih, foi culpa do carro, eu acho, hein. Top, mano. Top, amei. Ah, era, mano. O carro ou o terremoto será? E aí, mano? Só vai, tá, Feira. Só vou, então, hein, mano. Ó, só se liga. Eu tive que trocar de carro porque eu tive problemas técnicos com o motor e agora o carro não tá andando. Cê é louco. Aí, top. Vai lá, mano. Mano, tá difícil, velho. Eu tive problemas técnicos com vários carros e agora eu tô muito raivoso, mano. Eu tô raivoso, velho. Tô com raiva, mano. Tô com raiva, mano. O bagulho é pra você fazer em tempo recorde isso aqui, velho. Top, mano. Tá muito deixado. Se liga. Se liga. Poucas, mano. Poucas, meu irmão. Poucas. Negócio é RL, velho. Isso aí, mano, é capoeira com carros, mano. Tô com raiva, mano. Ó, ó. Tempo recorde, mano. Ô, o capô abriu, mano. Que isso, velho. Mano, aqui é vida louca. Crazy life. Cê é louco. Só crazy life, mano. Tá bravo, tá bravo, mano. Tô bravo, tô bravo, tizão. Ó lá. Eu subo como isso aqui, ó. Ó como é que eu subo isso aqui, ó. Ó, ó. Ah, é. Tá louco, molezinha. Vai lá, tá. Fica pra finalizar. Acelera com tudo aí, tio. Top, mano. Ó. É. Ó, ó, ó. Sentiu como é que é? Sentiu como é que é o esquema, galera? Ainda vou fazer isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Poucas. Poucas. Poucas, galera. Tô é louco, tizão. Poucas, mano. Eu vou na feira comprar um caixa de abacate, mano. Tô é louco. Poucas, mano. Poucas, eu vou comer uva, fui. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.